Que robôs, cara. Vem ali, ó. Vem assim, aqui? Não, não. Passa, passa, passa. Passa, passa. Passa, passa, passa. Pelinga, entra antes de descer. Aí, bora. Vamos descer ali e pegar esse campeonato dos carros. Partiu, 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 partiu. Vou olhar o outro. Vai. Olha os carros, vê se não tem loot. Desce, desce pra o lado nele e rouba o escravimento. Tem dois metal. Olhando a porta, a sua esquerda, pra ver se ninguém entra, viu? Tem um cara, tem um cara ali em cima, ali em cima. Saiu na portinha, sai na portinha. A portinha? O cara pulou. Aí, matou. Matei. Snipe, moleque. Tem mais gente, tem mais gente. Tá, fica de olho então. Tem mais um, meteu a carinha lá. Tem, meteu a carinha lá. Tem, meteu a carinha lá. Só na portinha, né? Só na portinha. É. Tem que tomar cuidado que eles podem vir pelo outro lado. Ah, lá tá tranquilo. Eu tô de olho na rampa, tá ligado? Tá. Tem um muro lá no fundo, lá. A direita. Tem um vermelho, geral. Tem um vermelho lá. Tem um vermelho lá. Tem um vermelho lá. Tem uma palha aqui. Não. O cara pulou no arco e deu a bala nele, velho. E aí eu não posso ficar tirando muito, fica louco, tem menos não, mas aqui não tinha o que fazer não. Eu era pistola, eu era 12 né. Eu acertei os que ele fez a puta ainda. Eu creio que eles podem entrar de sniper lá embaixo das árvores, tá ligado? Sim, mas a gente vai pela estrada então, ou pela... por fora aqui. Eu consigo pegar mais escape meta ainda, mas... tem 2 epa de kit. Entra, entra. Tá todo mundo, vai, depois a gente pega, vai. Vai, vai, vai. Não, pera, sem, 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 sem. Entra, pronto, pula. Tem um 11, tem um 11, tem um 11. Deixa o carro rolar, ponto de bala, prontinho pra vocês. Entra, 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 entra a BB, entra a BB, entra a BB, entra a Mioca, entra todo mundo. Vai cara, pode ir pra você, pode ir pra você. Vai mano, entra rápido. Vai, senão os caras vão estar tirando carro, velho. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Vai por trás, vai, por trás. Pela direita, pela esquerda. Direita, direita. vou lá no carro depois eu tô com bateria Está mirando, está mirando, está mirando Está mirando, está mirando Ele passa por aqui, velho. Passa. Vai que dá, vai que dá. Acho que melhor não. O cara não vai que dá, não vai, não vai não, velho. Quase bem, né? Vamos na moral, sim. É. Ali é nossa base. Vamos lá, cara. Porra os 15 que eu tô aqui. Aqui que eu deixei aquele baú meu lá.